É beleza, né gente? Quarta-feira é dia da beleza. Silvio Rezende hoje vai fazer diferente, ele vai sair do zero. Vai sair do zero. Obrigada pelo seu depoimento no vídeo. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Muito prazer. Essa é a Silene. Prazer, Silene. Regina, tudo bem? Tudo bem, Regina. Você vai cortar esse cabelo? Confesso. Isso é meu amor. Mas vai cortar por quê, Bem? Com medo. Cortou por quê? Então, a gente precisa mudar, né? Concordo. A gente precisa mudar e a gente tem que começar pela aparência. Você veio no lugar certo. Tá no salão certo. Você veio no lugar certo. Sim, tá no salão certo. Silvio Rezende arrasa. Arrasou. A Silene faz mais de quatro anos que ela não passa por uma grande mudança na vida dela. Aí ela mandou mensagem pra nós aqui no Instagram, no Instagram de mulheres. Aliás, pode começar a mandar perguntas pra gente também. Boa. E mandar também quem quiser ganhar a transformação. E aí, Rê, quatro anos, esse cabelão, já começamos a transformação. Ela estava de cabelos vermelhos, que é uma das cores mais difíceis da gente eliminar. Já comecei a mudança, essa transição da cor do vermelho, que ela quer se libertar do vermelho, por conta dos branquinhos. Mas aí eu explico depois pra vocês como é que todo esse processo é feito. E eu vou cortar o cabelo dela. Então, cor e corte, tudo novo. Cor e corte, tudo novo. Hoje é o dia da mulher? É. Eu vou dar um presente pra ela. Mas ela vai me dar um presente maior, que é o prazer de fazer esse corte. Porque, olha, vai ser uma mega, ultra mudança. Vou virar pro pessoal de casa ter uma noção? Olha só o cabelão da Silene. Silene do céu. Ah, detalhe. Vamos doar o cabelo. Arrasou. Isso é legal, né, Rê? Arrasou. Só alegria, hein? Só alegria. Só alegria. Vai doar os cabelinhos, vai ficar uma menina nova e um cabelo poderoso. Aí depois eu vou ensinar também ondas, cachos, wave, modelagens, um monte de truques pra deixar os cabelos cacheados, modelados. Lembra dos bobs? Oh. Alumínio. Rolou papel com alumínio já? Já. Cabelo com alumínio? Já. Já enrolou com algodão? Não. Eu vou te ensinar. Pronto. Vai ser uma aula. Vai ser uma aula. Um verdadeiro salão de beleza aqui hoje. Você vai sair muito mais feliz do que você chegou, tenho certeza. Sim, com certeza. Já vem, um minutinho. Até mais, Rê. Eu não é aquela que falam que tem que ser. Não é... Falando em bota, você tá chiquérrimada. Muito obrigada. Macacão não é? Macacão? É o macacão. Perfeito, maravilhoso. Batom vermelho. Ah, vermelho? Eu tô da altura de poder preto. Tá linda, linda. Não, batom. Batom vermelho. Ah, tá, 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 bapá, batom. E pacacão vermelho. Rê, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um pré-corte aqui. Não vou terminar o corte ainda não. Vou fazer primeiramente o corte pra doação. Isso é muito legal. Olha só, ela ganhando presentes. E vai dar um presente também. Vou mais ou menos eliminar até essa altura aqui. Lembrando que pra fazer doações, é legal deixar aproximadamente uns 15 centímetros. Ó, Rê, aí está. Esse aqui é só o pré-corte, viu? Aí, eu vou dar essa eliminada nesse comprimento, acertando as pontinhas. Bastante cabelo, não? Bastante cabelo acilene, né? Ah, você vai juntar pra mim? Ah, qualquer? Claro, eu agradeço. Muito obrigado. Qualquer pessoa pode doar? Qualquer pessoa. Qualquer tipo de cabelo. Até legal, porque antigamente falava só, só pode doar cabelos virgens. Mentira. Ah, tá. Porque você doa o cabelo, a maioria das pessoas fazem cores, mechas, colorem da cor que era antigamente aquela cliente que vai receber a paciente. Faz prótese pra quem tem... Sim. Ou é, escapelada. Escapelada, alopécia. Alopécia. E aí você vai ter que colorear o cabelo, entendeu? Ó, o pré-corte, tá ok? Aí, eu já vou terminar esse cabelo. Aproveitando essas dicas maravilhosas... Posso colocar onde, meu querido? Obrigado, Rê. Cada fio é precioso. Preciosíssimo. Na região norte, muitas mulheres são escapeladas por conta de barco. Do barco. O barco pega o cabelo, o motor do barco e leva tudo. É uma tragédia. E acaba arrancando todo o corpo do cabeludo. É, uma tragédia. Daí a ideia de você fazer essa reposição com a prótese, que é o que a gente faz, né? Rê, aproveitando, já vou terminar o corte. Amo, Bob. Você gosta de Bob? Esse aqui é a sua cara. Por que esse Bob é legal? Porque ele vai levantar, ele vai dar volume. Ele não cria ondas, mas é pra quem tem cabelão, igual o da Regina. Por que eu brinquei a sua cara? Porque esse Bob só serve pra levantar a raiz, deixar esse volume aqui. Eu fiz várias formas, aqui tem várias técnicas de você enrolar os cabelos. A minha bisa, por exemplo, a sua bisa, Regina, fazia esse aqui. Com o algodãozinho. Vem ver. É, não, essa aqui não, Rosinha. Com o algodãozinho. Você segura aqui? Seguro. Ó, esse aqui a minha avó, a minha avó, a sua avó fazia. Você falou que não lembrava, então não era a sua época. Mas esse aqui eu já usei. Ah, esse eu já falo já. Esse é o papelote, diretora, daqui a pouco eu falo. Ó, você vai enrolar o cabelo sempre molhado, Regina. Vou começar de baixo pra cima pra poder mostrar o efeito, né? Esse aqui, obrigado, Rei. Esse aqui é o algodão, porque ele vai absorver menos água, então o cabelo não pode estar muito, muita água, na verdade, e não pode estar muito molhado. Tá. Você vai molhar o cabelo como está o da Sirlene agora. Passa a mousse e vai enrolar com o algodão o cabelo. E depois de uma... Prende com grampinho. Prende com grampinho. Três, quatro horas. Olha que lindo. Aqui, ó, o efeito. Ó, começou. Então, esses daqui de baixo eu já deixei mais ou menos pronta pra fazer, ó, ó que cacho maravilhoso. Aí você vai tendo um cacho ondulado, que nós podemos também chamar, hoje em dia, fala-se bucles. Ah. Que fica chique, né, também. Você fala, ah, você fez cachinho? Não, não fiz não. Eu sou fina, maravilhosa, fiz bucles. Ó, levanta o pezinho, joga a mãozinha pra cima, vou jogar pra você. Esse aqui é o efeito do bucles. Esse você faz em casa e não custa nada. E tem que deixar quanto tempo, mais ou menos? Muito tempo. Quando você quiser, assim, durar a noite toda, pular atrás da Ivete Sangalo, cinco horas pra cima. Vai enrolar de manhã pra ir à noite na festa. Perfeito. Tá? Vai, passa o dia inteiro enrolado. Esse aqui já são os mais fáceis de fazer e é mais rápido. Porque você pode utilizar a chapinha pra fazer ele acelerar o processo. Você vai enrolar. Depois de enrolado, vai encaixar a pinha quente e vem aqui, ó, a massa. Esse aqui é aquela coisa assim, rapidamente. Apareceu uma festa e não tem muito tempo. Enrola o cabelo mais seco. Não pode ser molhado nesse caso. O cabelo mais seco. Amassa e deixa uns minutinhos. Enquanto você termina de maquiar ou de colocar a roupa, deixa ele esfriando. Ele esfriou? Aí você vai soltar. E vai ter o efeito que nós vamos ver agora se vai funcionar ou não. Aí eu enrolo. Ó, desamasso o papelotezinho. Esse é o papelote. Que pode reaproveitar. Que pode reaproveitar. Você desamassa ele, não vai jogar fora. Ó, e fica bonzinho. Reaproveitar no cabelo, né, amiga? Reaproveitar no cabelo, né? Não vai fechar o papelote. Não vai fazer uma cortinha. Olha o cacho, Re. Olha como fica fixo. Esse aqui eu fiz de manhã, viu? Fica muito bonito. E ó, não vai grampinho. Não requer nenhum tipo de grandes experiências. Ó, pode soltar. Puxa. Pronto. Ai, que lindo. Olha o cacho maravilhoso. Se você tem um cabelo curto, vai rolar mais apertadinho. Tá. Porque daí, Regina, ele vai fixar mais. Entendeu? Ele vai dar um efeito mais fixo no cabelo. Agora, esse outro lado aqui é um efeito de... Bigudinho. Parecido. Lembra do bigudinho? E como lembro? Eu tinha pavor quando... Sabe o que é bigudinho? Eu fiz no meu casamento. É lá, é da época do bigudinho também. Todas, todas fizeram. Por que você tinha pavor de bigudinho? Porque quando chegava alguém pra fazer bigudinho, eu falava, meu Deus do céu, vai ter que dar certo esse cabelo. Porque às vezes você enrolava o permanente, ficava uma hora fazendo o permanente. E quando soltava, um danado, um revoltado, um rebelde, fiozinho, não enrolava. Eu sentava no chão e chorava. E a gente queria o bigudinho desse. Eu não sei que... Franja com o bigudinho. Eu não sei que coisa que tinha, porque... Ai, o bigudinho. Não enrolava. Era uma coisa terrível. Esses aqui são os efeitos bigudinhos. Mas hoje, como a gente é moderno, Regina, não se preocupa, amiga, porque você não vai fazer mais os bigudinhos, que são esses cachinhos aqui, ó. Os efeitos... Ai, que bonito ficou na TV. Os efeitos molinhas. Pra conseguir esse efeito molinha, eu te dou um outro aparelho, que você pode fazer você mesma na sua filhota. Olha que grossura que é. Você acha que eu tenho habilidade pra isso? Tenho! Você tem tantas habilidades, amiga. Mas não com isso. Ela vai sair toda roxa, toda queimada. Você nem como começa. É fácil. Vou soltar esse daqui. Eu não consigo. Você consegue fazer no seu? Não. Babyliss? Babyliss? Imagina. Imagina. Jamais. É fácil, gente. Jamais. Vocês são experientes. Vocês fazem coisas bem mais difíceis. Sim. Esse é fácil. O segredo pra você fazer, esse cachinho bem cacheadinho mesmo, é sempre... Isso aqui tá desligado, viu, pessoal? É sempre nesse sentido. Você vai rolar essa posição. De cima pra baixo. Por isso que você não vai queimar o dedo, amiga. Não se preocupa. Faz isso, faz isso e a pontinha você segura. Tá. E aí, conta 30 segundos. Não pode deixar muito tempo. Se não, faz o quê? Quando puxar, sai a mecha inteira. E o cabelo... Você lembra daquele vídeo que a gente mostrou aqui uma vez? Lembro. O cabelo tava cheio de creme, todo molhado, não pode fazer. Quando soltar, sai a mecha inteira, já ganha uma alopecia de brinche. Não pode. Esse caso aqui, você vai fazer nesse sentido, com o cabelo lavado, limpo, sem creme, sem nada. E esse não tem a linguetinha? Não tem a linguetinha, esse é profissional. Pra nós... Ah, linguetinha pra quem? Pra nós, profissionais. Aqui, ó, te mostra com a linguetinha. Traz aqui. Essa linguetinha... Isso. É bom, porque não queima o dedo das meninas, não queima o dedo da Regina. Ah, é pra isso. Eu, como profissional, não preciso dela. Eu consigo trabalhar sem queimar. Mas a gente... Não vai ficar amassada? Não vai ficar amassada. Não, não vai ficar... Não, porque ele tem a curvaturinha da... Tem a curvatura, ele faz a onda. Perfeitamente. Porque tem essa proteção. E também tem aqui, ó. Nem tenho. Nem tenho isso. Você não tem? Não. Você tem? Nem. Na verdade, eu não. Quem tem é a minha filha. Ah, mas elas... Agora, outra forma de enrolar o cabelo. Anotando aí. Aqui tem umas 10, viu, meninas? Isso é muito legal. Porque as pessoas querem sair de casa, bonita, maravilhosa, vai jantar hoje à noite, dia da mulher, né? Vai que, de repente, ela recebe um convite pra jantar fora. Você já aproveita enquanto está assistindo mulheres e enrola o cabelo. Buclis. Esse é o fácil. Esse é o simples. Esse vocês vão dizer pra mim, por favor, eu sei fazer. Vamos lá. Esse você vai fazer os famosos dedinhos. Ah, esse a gente sabe. É simples, Sirlene e meninas de casa. Faz assim, com o cabelo sempre molhado. E faz assim, 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 tira o dedinho e põe o grampinho. Não, isso a gente faz, né? Aí você vai assistir mulheres a tarde inteira, 4 horas, passa o secador bem quente, logo em seguida, dá um susto nele. Secador frio. Pra que fixe bem os cachos. Tá. Agora esse é da sua época também. Quer soltar esse? Pode soltar. Não, solta você. Deixa eu puxar aqui, ó. Soltou? Vai. E aí você puxa. Ah, esse é o máximo. Esse é maravilhoso. Olha o efeito. Esse é um bob elétrico. Aqui, ó. Tá aqui atrás. Esse bob, ó, rei. Eu não vou tirar aquele que tá aqui. Ah, é. Esse aqui, ó. Ele sai quente da máquina. Sai quente da máquina. Aqui, ó. Essas partes aqui, elas esquentam. E aí eu tenho um pra cada tamanho de cabelo. Esse é maravilhoso. Enquanto você tá fazendo as unhas, você pode enrolar. Olha. E deixar enroladinho no cabelo. Fica muito legal. Agora, agora sim. Agora é da época de vocês, meninas. Os bobs clássicos. Eu sou da época que o bob não tinha o feltro. Não tinha o velcro. O feltro, não. O velcro. Hum, sei qual que é. Escorregava. Eu ficava tudo torto. Eu também. Ah, eu não trouxe esse. Não existe mais. Aliás, eu trouxe o que teve que ter ficado no meu camarim. Não tinha o velcro. O bob de velcro. Mas eu sempre coloco um grampinho pra garantir. Mas o de velcro já ajuda muito, né? Não, não. Pra vocês, é uma mão perfeita. Não precisa de fazer nada. Ó, o detalhe. Pra não embaraçar e virar aquele ninho de gato. Você puxa. Ó, peraí que peguei o de trás. Você puxa e vai desenrolando com os dedinhos. Faz um carrinho. Olha só o efeito que deu, meninas. Olha isso. Eu, pra mim, nada não tem efeito igual ao bob. Não supera. Rê, eu digo nos meus eventos, nos meus cursos, eu falo pros profissionais. Quando você quiser aprender a fazer um belo de um penteado e uma bela de uma escova, aprenda a enrolar bob. Quem enrola o bob, meu bem, domina tudo. Aí, finalizando, os bobs sempre enrolando de frente pra trás, porque você tem que levantar a raiz. Ah, daqui pra lá. É, sempre pra trás. A frente toda pra cima, Rê. Tá. Sempre pra cima. E a parte de cima também. Mesmo que você fale, eu uso a franja pra direita. Não tem problema. Esquece sua franja. Eu uso a franja pra esquerda. Não tem problema. Joga tudo pra cima, meninas. Porque você ganha o quê? Topete. E uma mulher sem topete, né, menina? Precisa ter um topetão. O topetão é tudo na vida de uma mulher. Levanta ele. Ó, esse aqui é o que vai fazer a franja e o topetão. Então, levanta e vai ganhar aquela onda, aquela raiz. Olha que lindo. Olha isso. Maravilhosa. Tem gente, né? Só o bob. E o último. O último. Esse é mais moderno. Esse aqui. Marcha. Maravilhoso esse aqui também. Já está prontinho aqui do lado. Esse aqui é o que faz as famosas wave, Regina. Esse tá ligado. É, eu senti. A famosa wave. Você cria aquelas ondas e depois passa uma pomada, passa um óleo, uma cera e aí pronto. Ó, perfeito. Não, mas também não pode deixar muito, senão? Não, senão cria uma marca. E tem que tomar... Frita, né? Frita, frita. Igual o Baby Lee, você sai com a mecha na mão. Sai com a mecha na mão. Você é triste demais, né? Mas não... Nossa, não consigo... Não, você lembra. Já caiu uma mecha acima, né? Não, meu amor de Deus. Se cair, meu bem, não se preocupe. Cabelo cresce até os 85 anos. Ou 90. Tá. Aí você vai fazendo as waves. Olha que maravilha estimulador. Opa. Agora prontinha. E você tem aí... Olha que isso. Olha que luxo, Rê. É um luxo. Fica uma wave perfeita. Silvia, é um luxo. É uma wave. Vamos fazer um dia no seu cabelo. Inteiro, você vai entrar frisada. Eu amo. Você já fez? Não fiz, mas vamos fazer. Fica lindo. Eu empresto pro seu cabelereiro. Ele faz. Você faz. Faz também. Você faz. Fica maravilhosa. E prontíssimo. Agora, se você não gostou de nada disso... Não. Mas você é cacheada. Ainda tem? Tem. Tem tudo. Tem armas pra tudo. E quer manter os cachos lindos, maravilhosos, aqueles cachos assim, naturais, você vai passar o mousse, bastante creme, bastante condicionador. Bem delicado pra cliente, né? Essa é boa aqui. Essa aqui não reclama, né? Você viu? Você viu o que te espera. É isso. Viu, Ben? Fica aí. Fica aí. Mantenha o sorriso no rosto. É porque ela gruda aqui. Silênia, vamos levantar a pá pá. Brincadeira. Gente, pessoal de casa, calma. Quer que eu segure? Segura. Você vai pegar as mãozinhas. Esse tem pele gruda, Rê. Aí na hora de tirar. Rê, você vai pegar o secador. Muito creme, muito ativador e colocar as mãozinhas com o secador, obviamente, conectado aqui. Sim. E não põe as mãos. Esse é o segredo, Regina. Vento quente ou frio? Quente. Muito quente. E bem dentro da raiz. Perfeito. E deixa que ele vai subindo e criando as ondas naturalmente. E você, de preferência, abaixe bem a cabeça. Tá bom? Tipo a nossa biquinha aqui, ó. Tipo a nossa boneca. Não, coitadinha. Você vai ficar com labirintite. Pode ficar muitas horas também, não. Ela já apanhou. Deixa eu sair daqui, tadinha. Não pode. Aí você vai amassando somente com a mãozinha. E vai ganhar ondas, cachos, waves. Perfeito também. Fica um efeito muito bonito. Essa é pra quem já tem cachos, Regina. Não é para quem, por exemplo, que nem a Sirlene. Não vai fazer. Não vai fazer. Ah, eu sou lisa. Vou usar aquele aparelho que eu já vou ficar cacheada. Não, não vai, querida. Tem que ter cachos. Tem que ter um cabelo já ondulado. Porque isso auxilia, tá certo? E aí, ficou alguma dúvida? Não se preocupa, vem. Ó, as dicas estão todas aqui. Várias maneiras de você enrolar, ondular e ficar cacheada bonita pra qualquer ocasião. Maravilha. Primeira parte da aula foi dada. Daqui a pouco eu venho. Eu vou terminar o corte já. Cabecinha junto com o corpo. Tá bem, é bom. Tudo junto, tá? Ah, vai perder a cabeça, não. Pode perder a cabeça. Tem gente que literalmente perde a cabeça na hora de... Só coisa bonita. Dia de mulher, dia de beleza, dia da gente se apoiar, né? É. O tempo todo, ó. Adorei a pauta de bola. Tava assistindo tudo aqui, aprendendo as dicas. A Silene também, né? Também aprendi tudo. Aprendeu um monte de dicas, Silene. Ó, finalizando o cabelo da minha amiga. Pra você que quer ganhar um pouco de leveza e volume, essa aqui é uma dica legal, ó. A parte de cima, pede pro seu cabeleireiro. Somente divide essa parte e aí você faz um belo de um repicado na parte superior. Pra ganhar esse efeito aqui de cabelo bem desconectado, a parte de cima tem que ter leveza, senão aquela coisa fica achatada e a pessoa fica baixinha, né? E o cabelo fica com um aspecto de peso. E pode escovar, pode fazer as ondas que a gente fez agora há pouco, pode cachear, que não dura, não fica bonito. Então tem um efeito negativo aí. O corte, sim, influencia muito no acabamento. E é importante que o cabelo, Rê, ele tenha um repicado, uma leveza. Ah, mas eu não gosto da palavra repicado. Mas as pontinhas não precisam ser retas. Se elas tiverem apenas uma camada levinha nessas pontinhas, você vai fazer com que essa sua escova fique mais bonita. Os seus cachos durem mais. Aliás, eu vi um monte de perguntas das pessoas falando sobre como fazer pros cachos durarem. Mousse, cabelo limpo, lavado, sem muito condicionador, né? E modelar os cabelos semi-seco, ele úmido. Aí faz com que esses cabelos durem mais. Pra quem tem o cabelinho muito fino, aí coloca um pouco mais de mousse. E de preferência seca a raiz e depois modela. Ele vai durar mais, vai fazer um efeito mais duradouro nos seus cachos, nas suas ondas. Aí já fiz a base, como a gente tirou aquele rabão. Aliás, o rabo já barrei. Olha quanto cabelo. Dá pra fazer. Tudo pra doação. Sabe o que faz isso aqui? Franjas. Olha. Aproveita e monta franjas. Monta a parte de costeletas. Então assim, tudo aproveita. Tudo dá pra fazer alguma coisa. A sirlene ficou muitos anos, muito tempo de cabelos presos, amarrados. E aí, quebrou o cabelinho da sirlene. Ficou fraquinho. E é geralmente na parte da frente da sirlene. Essa gente tava decresiva. Aí, olha. E aí, agora, outra fase. Outra fase. E aí a aparência ajuda. Sem dúvida. Ah, com certeza. Franjão. As meninas que gostam de acertar as franjas, porque é uma mulher que não mexe na sobrancelha e não mexe na franja. Olha essa mulher. Tá em extinção. Né, Regina? As mulheres adoram mexer um pouquinho na franja, cortar um pouquinho, tirar um pouquinho da sobrancelha. Então aí é a dica, meninas. Você faz uma base, define o tamanho, levanta, junta todas as outras aqui para o alto, mede e aí você vai cortar a sua franjinha. Ela vai ficar toda a franja num tamanho único e longo. Dá um efeito muito bacana e prático. Aí, ó, ela tem uma franja suave, uma franja leve. A cor foi feita. Eu fechei bem o tom dela, joguei um castanho escuro com pigmentos para o verde, para eliminar o vermelho dela. E logo depois eu abri alguns fios para dar esse efeito de iluminado no cabelo da Selene. Como eu falei para você, pessoal de casa, que a Selene prendia muito o cabelo. Ficava muito de cabelo amarrado. Isso fez com que ela tivesse mais queda, os cabelos ficassem mais frágeis. Aí eu tenho uma dica para vocês. Olha só, meninas. Nato Cap Hair. Esse aqui vai resolver seus problemas, vai fazer os seus fios voltarem a crescer, ganhar forças do seu cabelo. O nosso tônico capilar vai ser aplicado duas vezes ao dia. Ó, agita, massageia sempre com a pontinha do dedo, Regina, para que haja a penetração diretamente no bulbo capilar, desobstruindo aquelas células, fazendo com que os seus fios voltem a crescer, meninas. Eu recebo muitas mensagens de clientes, Regina, que falam assim, meu Deus, Silvio, meu cabelo estava todo quebrado aqui na frente, cheio de baby hair, ó, igual esse daqui. E ele não crescia. Eu usava um monte de coisa, não adiantava nada. Mas, gente, é isso que é importante. tratar aqui de dentro para fora, de fora para dentro. E é o que ele vai fazer. Ele vai entrar aqui por fora, de fora para dentro, desobstruir o bulbo capilar, produzindo novos fios, voltando a ter aquela força, aquele crescimento saudável do cabelo. Vai aplicar sempre, ó, na região que você mais tem a queda. Pode ser, no caso das mulheres, na parte frontal. No caso dos homens, na região aqui do cocoroco da cabeça, onde cai muito cabelo. Os homens podem e devem utilizar Nato Cap Hair Plus. O nosso tônico, gente, ele está presente em mais de 40 países. E, olha, se está na Europa, porque tem qualidade, tem responsabilidade. É um produto nosso, brasileiro, Regina, com ativos nacionais, que vai produzir os fios. Não pesa. Quem tem problemas com odores, não tem cheiro, não fica oleoso. Você vê que toda semana eu aplico nas minhas modelos, logo em seguida eu vou escovar e o cabelo não fica pesado. Então, não tem problema. Tem problema de oleosidade? Não se preocupa, porque o Nato Cap não vai deixar o seu cabelo pesado. Passa duas vezes ao dia com o cabelo lavado, massageie e você vai ver o resultado, o crescimento e levantar a sua autoestima. Você fica triste, não vai nas festas e quando vai, é a última da mesa a sentar, escondida por vergonha do cabelo. Então, acabou. Não vai ter mais esse problema. Vai ter, claro também agora, a família cresceu. Que é a família está com o condicionador fortalecedor e o shampoo fortalecedor, Regina. Olha, nós fizemos a grande live ontem de lançamento. Ele não é só... Eu até brinquei com a Raquel, falei... Ele não é só um condicionador. Ele é um reconstrutor. Ele é o fortalecedor para os seus cabelos. Para tratar... Ele é o único condicionador do Brasil que tem ácido hialurônico. Ele vai tratar os seus cabelos com óleo de coco e em inúmeros ativos, tá bom? Olha só, meninas. Agora tem desconto especial para o Dia das Mulheres e para você, um presente. Aê! Que caro, gente! Olha só o que a Sirlene vai ganhar da Natucap, da equipe da Raquel. Olha só. Que legal! Que maravilha, Regina. O shampoo e o condicionador. E aqui está o tônico capilar, que vai produzir os fios, fazer crescer os seus cabelos. Você vai conseguir sair de casa, nas festas, nos casamentos, nas formaturas, ter o cabelo bonito e saudável. A Sirlene já ganhou o kit dela. E você, mulher que está assistindo, aproveite, liga agora, aproveite essa promoção de dia especial das mulheres para você garantir o seu kit também. Rê, olha que maravilha, né? Maravilha e daqui a pouco ela vai voltar maravilhosa. Volta nova de novo, escovada e modelada. Eu já mostro o resultado para você. Minutinho. Até já. Ela está de costas é porque já está transformada. Tcharam! Não pode mostrar ainda. Que linda! Vamos ver o antes dela. Vamos, vamos. Aquele cabelão que eu preparei hoje pela manhã. Estava assim o cabelo da Sirlene. Olha como ele estava pela manhã. Um cabelo bem comprido, totalmente reto. E vermelhaço. Olha lá, Regina, olha. Vermelho. Vermelhou. Vermelhão. Fafá de Belém. E aquele cabelo que estava assim, obrigando ela a retocar a raiz com maior frequência. Porque quando você tem brancos, esse cabelo obriga você a fazer a cada 10, 15 dias também. E ela falou assim, eu cansei, já usei por muitos anos esse cabelo, mais de 5 anos. E agora ela está aqui, prontíssima. Olha só, um cabelo mais leve, um cabelo mais repicado. Si, quer ver o cabelo? Vou tirar esse bob. Um, dois, três. Espera aí. Girou. Olha lá o cabelo novo. Aê! Olha aí, Regina. Olha que cabelo bonito. Que cabelo modelado. Pode falar. Amei, amei. Ficou lindo. Olha que graça, Rê. Um efeito de cor, um brilho, um dourado, pra valorizar. E agora ela vai só retocando com os chocolates, com os tons marrons. E aí se liberta do tom vermelho. Gostou? Amei. Ficou lindo, lindo, lindo. Aham. E precisava. Quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha neta, Helena, de 8 anos, lutadora de jiu-jitsu. Arrasou. Medalhista. E pra minha filha, a Joyce. Sabia que tinha pra quem mandar beijo. Obrigada por tudo indo. Espero que você tenha gostado. Saúde, minha amiga. Saúde. Muito obrigada. Linda, né? Linda, linda, linda. Curta esse cabelão. Continua de cabelo comprido. Dá pra fazer penteado e fazer muitas coisas. E você de casa, se quiser também ficar tão linda quanto a Sirlene, é fácil. Eu estou lá na Rua Alfredo Pujol, número 335, do lado do metrô Santana. Telefone 2976-7932 e o 2973-9834. O meu Instagram, Silvio Rezende Oficial. Me segue no Instagram, dou dicas. A gente vai começar a selecionar mais meninas também lá no Instagram. Então é fácil. Eu mando a mensagem. Dia 20 tem um grande workshop meu aqui em Interlagos. Depois eu vou no meu Instagram pra saber mais detalhes desse workshop, tá bom, Regina? E breve volto pra rádio com o Carlinhos também, beijo pro Carlinhos também, da WebVintage, tá bom? Beijo pra todo mundo, parabéns pra sua equipe, beijo pro Tony. Parabéns pra você mais uma vez. Feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres. Muito obrigada. Que dia gostoso e festivo, dona Raquel. Pra mim mais... Que dia gostoso e festivo, beijo pro Carlinhos também, 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 beijo pro Carlin